O principal assunto da primeira carta de João é o amor. O amor que Deus tem por nós, o amor que nós devemos ter com Ele e o amor que devemos ter uns para com os outros. No capítulo 1, João descreve Jesus Cristo como vida e como luz. Cristo é eterno, diz João. Ele existia antes do início do mundo. Na verdade, Cristo existiu sempre. Entretanto, Cristo se tornou um de nós e o apóstolo teve a oportunidade de conviver com Jesus Cristo. João faz uma descrição do Cristo encarnado e ele faz isso por duas razões. Primeiro, para que possamos manter comunhão com Cristo e com o Pai. Segundo, para que, tendo comunhão com Cristo, possamos em alegria manter comunhão com todas as pessoas. O apóstolo João afirma que Cristo é a luz dos crentes. Deus é luz. Por isso, nós não devemos andar nas trevas. Andar nas trevas é andar numa vida de pecado. Por outro lado, quando andamos na luz, sentimos a necessidade de confessarmos os nossos pecados. e toda vez que confessamos, Deus nos perdoa, Deus nos purifica. É maravilhoso saber que o nosso Deus ouve a nossa confissão, aceita o nosso pedido de perdão e nos purifica para a salvação. Está você vivendo em pecado? Abra o coração a Deus e peça perdão. Ele quer e pode perdoar você. Bênçãos de Deus para você e para a sua família.